Música No âmbito do projeto Eu Abraço a Leitura, o Astronato de São Domingos realizou diversas atividades realçando a importância da leitura para o desenvolvimento das crianças. Este projeto teve o seu início no mês de dezembro com a visita da escritora Carmen Zita, já bem nossa conhecida, que nos contagiou com as suas histórias, o seu carinho e deixou-nos com a certeza de que os sonhos são possíveis, basta acreditar e trabalhar, trabalhar muito. Durante os meses de fevereiro e março realizou-se o terceiro concurso de leitura onde as turmas do primeiro ao quarto ano realizaram provas sobre os livros que leram inseridos no Plano Nacional de Leitura. As turmas do terceiro e quarto anos encontraram uma vencedora, Rita Simões, que irá representar o Astronato nos concursos Conselhia Regional de Leitura integrados no Concurso Nacional de Leitura. Em março celebrámos ainda a Semana da Leitura com uma dramatização por parte da turma do primeiro ano da história de Luísa Ducla Soares, O Casamento da Gata. Para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro, promovemos a Feira do Livro 2018 em parceria com a Libraria Americana nos dias 12 e 13 de Abril. Pretendemos mais uma vez proporcionar o contacto vivo e direto com um grande número de títulos adequados às diferentes idades, incentivando o manuseamento dos livros expostos, permitindo a sua compra a preços mais convidativos. Para enriquecer ainda mais esta festa de leitura para crianças, a sala do pré-escolar preparou a dramatização da história do Cuquedo e um amor que mete medo. Foi um momento de grande alegria e boa disposição. Uma verdadeira ternura do trabalho e empenho de todos os educadores, meninos e seus pais foi bem evidente. Parabéns e muito obrigada por tão rica partilha para com todos os colegas da escola. E pôs-se a casar? Quem quer, quem quer, casar com os Cuquedo que se esconde, barbara, entrega-se de cantamento. Apareceu uma linda Cuqueda a gritar. Quero eu, quero eu! E tu sabes assustar? Claro que sim, então assustou. Posteriormente, estando apurados os vencedores de cada turma, foram entregues os prémios aos alunos vencedores do terceiro concurso de leitura, pelas mãos das crianças do pré-escolar. Estão todos de parabéns pelo interesse e empenho com que participaram neste concurso. Nele pudemos constatar grandes competências de leitura, compreensão e escrita. Parabéns! Vem escrever, joias de cantar, que me ajudam a crescer. Vem escrever, joias de cantar, que me ajudam a crescer. Vem escrever, joias de cantar, que me ajudam a crescer. Vem comigo, rei, pode surgir a mensagem. Vem o mundo, vem o poder, nunca o mundo, o que vai. Vem escrever, joias de canar, que me ajudam a crescer. Vem escrever, joias de cantar, que me ajudam a crescer. Obrigado.